Eu só tenho carinha de boba Mas não se ilude com meu sorriso, não Já te falei que eu não sou como as outras Que cai facinho na lábia de um vacilão Amor é uma ilusão, comigo não rola Disposa coração, de Roma se eu tô fora Amor é uma ilusão, comigo não rola Disposa coração Solteira eu tô vivendo, é vários me querendo Quem ama demais vive sofrendo Solteira eu tô vivendo, é vários me querendo Quem ama demais Solteira eu tô vivendo, é vários me querendo Quem ama demais vive sofrendo Solteira eu tô vivendo, é vários me querendo Quem ama demais Pra que se apegar, se apaixonar Só quero sentar, só quero sentar, sentar Pra que se apegar, se apaixonar Só quero sentar, sentar Pra que se apegar, se apaixonar Só quero sentar, sentar, sentar Pra que se apegar, se apaixonar Eu nasci pra ser livre Eu nasci pra ser livre Eu só tenho carinha de boba Mas não se ilude com meu sorriso não Já te falei que eu não sou como as outras Que cai facinho na lábia de um vacilão Amor é uma ilusão, comigo não rola Disposa coração, de Roma se eu tô fora Amor é uma ilusão, comigo não rola Disposa coração Solteira eu tô vivendo, é vários me querendo Quem ama demais vive sofrendo Solteira eu tô vivendo, é vários me querendo Quem ama demais Solteira eu tô vivendo, é vários me querendo Quem ama demais vive sofrendo Solteira eu tô vivendo, é vários me querendo Quem ama demais Pra que se apegar, se apaixonar Só quero sentar, só quero sentar, sentar Pra que se apegar, se apaixonar Só quero sentar, sentar Pra que se apegar, se apaixonar Só quero sentar, só quero sentar, sentar Pra que se apegar, se apaixonar